Você precisa de um oncologista, você precisa de um gasto de cirurgião, você precisa rápido. Eu, se não tivesse os meus colegas de faculdade, a quem eu tenho os telefones pessoais e eu peço pessoalmente, por favor, veja meu paciente, eu não teria a menor condição de fazer isso. A pessoa, ela ficaria realmente num ciclo de, ai, é o Covid, porque a consulta, porque não sei o quê. Pô, se coloca na situação do paciente, tem empatia, né? Ele tá ali, morrendo de câncer, ele tá com uma doença gravíssima, né? Você acha que ele tá preocupado se ele tá contaminando isso agora ou não? Ele quer tratar aquilo, ele tem um sofrimento por causa daquilo e é um sofrimento real, né? A gente fala, ah, o Covid, ele tem 0,3% de letalidade, isso significa que ele tem 99,7% de cura. Sim. E se a coisa é assim, a gente tem que pensar em, se vamos falar de doença, vamos falar de todas as doenças. A gente quer a vacina pro Covid, ótimo. A gente tem a vacina da gripe, a vacina da gripe acabou com a gripe? Outras perguntas, quantas pessoas morrem por ano normalmente quando você não tinha o Covid-19? Quantas morriam de pneumonia por ano? Da ordem de 45 mil pessoas morriam. A gente teve H1N1, a gente teve gripe aviária, as grandes epidemias de 2003, 2009. Eu tava lá no hospital, você ouvia alguém falar disso? Aí fica aquela pergunta, mas por quê? Por que que não era falado, né? A quem interessa a politização da doença, né? Alguns médicos tomaram a frente pra falar sobre a doença, mas eles falaram, eles... Cadê falar de saúde? Você fala, ah, você tá criticando porque você toca um consultório particular e você... Meu amigo, eu trabalhei 12 anos no SUS, eu sei muito bem o que é você tratar paciente com um cotonete, um garfo torto e um pedaço de palito de dente usado. Eu sei muito bem o que é isso. E pra fazer tudo isso, pra fazer uma amputação. Exatamente. E dar nó, na realidade, né? Fazer sutura no guspe, né? Você, ah, lama e cola, ó, fica aí, fica aí. Segura aqui, tio. Pô, jogo duro, né? Então, você fala, por exemplo, ah, é porque tá faltando leito no SUS. Sempre faltou. Sempre faltou. Agora virou um problema. Eu sou da época de ver no Jornal Nacional a fila do Inamps. Pô, o que que mudou? Meu pai trabalhou no Inamps muito tempo. Você tá vendo? É uma coisa que existiu. Pra quem não é da nossa época, né? O Inamps é o antigo SUS. O SUS, teoricamente, é uma coisa nova, né? Tem 20, 30 anos. Não é uma coisa tão antiga. Que, aliás, faz coisa muito legal também, cara. Faz, Rafinha. Tem um atendimento muito, é um projeto muito único, assim. E resolve muito o problema de verdade, né? O SUS. A gente vê o SUS como sinônimo de... De coisa ruim. Porra, vai ser atendido no SUS, que bosta. E, na verdade, não, cara. Tem médicos incríveis, excelentes. O atendimento super globalizado. O SUS, ele é um ambiente de pessoas maravilhosas em locais tenebrosos. Mas eu vou te falar o que eu ouvia quando eu ouvia sobre política. Quando eu trabalhava num hospital do SUS, o Vila Maria, o Vermelhinho, o José Estoropoli. O pessoal falava assim, ah, o pessoal não investe aqui porque saúde não aparece. É, mas na época de consulta estava cheio de deputadite, vereadorzite. O sujeito aparecia lá pra apertar a mão e resolver a febre dele, né? Que era de se eleger. Eu nem sei se a gente pode falar desse assunto, assim, né? Abertamente. Vão querer matar a gente, mas tudo bem, né, cara? Mais um, menos um, faz parte. Mas vamos falar de um tema...